Havia um cego por nome de Bartimeu, filho de Timeu, e este homem se tornou cego. Ele não era cego de nascença e tudo indica que ele enxergava, ele via, mas agora aconteceu algo, que ele perdeu a visão. E o que nos chama a atenção é que nós temos os cinco sentidos. Você tem os cinco sentidos para se comunicar na sua vida terrena, para que você possa se mover e também se dedicar à sua missão aqui na Terra. Então nós temos visão, audição, nós temos o tato, o olfato e o paladar. E agora ele perde a visão. E a ciência nos diz que quando você perde um dos sentidos, você vai aguçar o que sobrou. E os cegos, e esse Bartimeu, ele estava na beira de um caminho e Jesus chegou em Jericó. Jesus estava passando por Jericó. E Bartimeu, ele já não tinha mais a visão, mas os outros sentidos estavam aguçados. Às vezes você não está vendo, às vezes você não está enxergando, às vezes os olhos não veem Jesus, mas os seus ouvidos estão prontos para ouvir o grande testemunho. As pessoas falando de Jesus. Bartimeu, ele ouviu, ele ouviu que Jesus estava em Jericó. Estava agora naquele lugar, passando em Jericó. E Bartimeu agora, ele começa a fazer algo. Ele luta, ele faz algo interessante. Ele começa a ouvir os testemunhos. Seus ouvidos estão aguçados. E o interessante é que você precisa entender essa passagem. Bartimeu, ele fez o que nunca alguém fez. Ele fez o que ele nunca fez. Ele agora chama Jesus filho de Davi. Eu acredito que, eu acho que nunca ninguém chamou Jesus de filho de Davi como Bartimeu chamou. Ele fez diferente. Ele tomou uma atitude diferente. E ele recebeu um resultado poderoso. Um resultado diferente. Faça isso. Tome uma atitude diferente. Se você faz as mesmas coisas todos os dias, você vai receber as mesmas coisas. Mas se você tomar uma atitude, uma visão, uma atenção diferente. E o interessante é que a memória quer dizer passado. Talvez Bartimeu dizia, eu enxergava, eu andava por essas ruas de Jericó. Antes eu tive, antes eu conquistei, eu era isso, eu era aquilo, eu fazia, eu recebia um bom salário, eu tinha um casamento. Antes, isso é tudo memória. Memória é tudo passado. Mas hoje, Deus está lhe dizendo. Use o seu pensamento. Pensamento é futuro. Um novo tempo começa na sua vida hoje. Em o nome de Jesus, um novo tempo começa na sua vida agora. Operando Deus, quem impedirá? Fiquem na paz. Fiquem todos debaixo do olhar paternal do nosso Senhor Jesus Cristo.